Fala minha gente, beleza pura? Esse é Crusader Kings 2, eu sou coqueiro e a gente vai começar uma novíssima aventura. Eu tive uma ideia interessante para a gente fazer, vamos ver se dá para a gente construir uma série legal, né? Eu tenho quase todos os DLCs, só não tenho esse da Índia, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que falta um, que é o da Índia, que eu não vou jogar nenhuma, ainda não quis jogar nenhum país da Índia, mas talvez no futuro a gente vai jogar, vamos ver. Mas a ideia agora é a gente fazer o Conde de Drácula, single player, continua não, new game, new game, estava fazendo alguns testes, é claro. Vamos começar bem lá atrás, que também vou aproveitar que eu peguei um novo, um novo DLC, um DLC já antigo, mas eu peguei e não tinha, que é o DLC das tribos nômades, né? Então, vamos jogar com o Conde Drácula. Ele, o Conde Drácula, é um personagem que não existe, é um personagem literário, né? Vamos primeiro selecionar aqui, ok. Ele é um personagem literário, mas dizem que nessa região da Transilvânia, então a gente vai para cá, para Transilvânia, olha, Raichef Yanni, olha, Transilvânia, olha ele aí, o alto-chefe da Transilvânia. Então, nessa região da Transilvânia, teve um personagem que era o Conde e tal, que foi inspirado na, né, para virar o Conde Drácula da literatura, né? Não existiu. Vamos fazer um, vamos dar uma redesenhada nele, está até bem interessante, vamos botar o chapéu, um chapéu bem darkness, ele vai ser um personagem da escuridão, vai ser o nosso Darth Vader, né? Vamos fazer um personagem, é, bem, bem diferente, é, bem, bem malvadinho também. Vamos fazer um símbolo bem malucão, assim está interessante. E o nosso personagem, como o atributo mais importante, é que ele vai ser empalador, né? Isso também tinha na literatura, isso foi na realidade, eu acho, que o personagem era o empalador, e aí a literatura se inspirou, o escritor construiu o personagem do Conde Drácula, mas dizem que ele era o empalador, então a gente vai ser também. Então vai ser um personagem bem escuro, bem darkness, se eu achar aqui o empalador, né? Uma hora eu vou encontrar. Empalador. Empalier. Pronto, esse é o traço principal. O resto é secundário, vamos finalizar. A gente não pode dar mole. Nome, nome aqui é muito mais importante também, nome da dinastia, vai ser a dinastia dos Dráculas. Drácula, aqui vai ser a marca. Está marcado. Está valendo. Esse nome principal não importa, desculpem, porque vai ser a dinastia, né? Vamos ver qual deles vai ser realmente cruel, quais dos Dráculas vai ser o verdadeiro. Por enquanto ele é um chefe de tribo, né? Vamos começar. O começo é bem difícil, eu já fiz alguns testes, sobreviver aqui já é difícil. Sobreviver já é difícil. Bom, vamos lá. Play. Eu desliguei a invasão da Mongolia, né? E tá, basicão, start game. Não vai ser no Iron Man, porque realmente é muito difícil o jogo, como eu estava explicando. Um desafio muito, muito difícil. Muito difícil. Ok. Então, nós somos o alto-chefe. Nós temos várias medidas para tomar imediatamente. Nós somos o alto-chefe. Ok. A gente pode virar feudalista. A gente pode se transformar em feudalista. A gente pode mudar a nossa religião também. Isso vai ser uma medida que vai acabar vindo, né? O nosso domínio vai vindo no decorrer do jogo. O nosso domínio é desse tamanho. O nosso domínio tem esse tamanho todo. Nós estamos num país chamado Avária, tá? Nós temos duas terras. Essa e essa, se eu não me engano. Perfeito? Ótimo. A nossa religião permite três concubinas. Três mulheres, eu acho. Mais ou menos assim. Não são bem três mulheres. Tem a esposa oficial, que a gente vai arrumar agora. A gente vai para o prestígio. Então, tem uma princesa aqui. Da princesa da Bulgária. A gente vai já, também, organizar uma aliança com essa Bulgária. Com a Bulgária, né? Tem a princesa da Bulgária. Então, o casamento com a princesa da Bulgária seria indicado. A idade dela é 31 anos. Um pouquinho mais velha do que o príncipe. Não tem muito problema, não. Não tem muito problema, não. Vamos casar. Acho que vai dar tudo certo. Casar o nosso personagem. É a primeira medida. Vamos escolher o foco. Foco. Pode ser... De repente, sedução. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas vamos esperar ele casar. Vamos esperar ele casar. Vamos esperar ele casar primeiro. Aqui está... Está dizendo que o nosso... O soberano ainda está sem casar. Mas ele vai casar já. É agora o casamento. Vamos pegar o prestígio. Muito importante para as tribos também o prestígio. Então, ele é o nosso... É... O nosso amigo. O que a gente pode fazer, de repente, uma aliança com ele. A gente tem um pacto de não agressão com ele. Ok. A gente, de repente, pode tentar formar uma aliança com ele. Vamos enviar. Vamos pegar a ambição. Crescer um herdeiro. Ótimo. E ele aceitou a nossa aliança. Ótimo. Isso é ótimo. Então, isso já dá uma certa proteção para nós. Mensagem do chefe... Do soberano nosso, né? Ele é o comandante do país, né? Ele seria o Khan. O Khan. Mensagem do Khan. Ele quer que a gente faça parte do conselho como assessor. Tá bom. Tá bom. A gente tem alguns títulos para dar. Regente. A gente pode escolher alguém para ser o regente. Mas, por enquanto... Por enquanto... Não sei. Vamos ver aqui o conselho. O Stuart está muito ruim. Vamos ver se a gente bota um melhor. Vamos botar esse aqui melhor. O Marshall também está muito ruimzinho. Esse aqui é comandante. Esse aqui é melhor como Marshall. Mas, ele é vassalo. Vamos deixar ele no conselho. Ele é um vassalo. Ele quer ficar no conselho. Senão, ele vai ficar irritado. Os vassalos poderosos estão no nosso conselho. O espião também está no conselho. Isso aqui não é bom. Ele é bom espião. Mas, ele é bom em outras coisas também. Esse cara é no conselho. Eu não estou gostando. Vamos botar essa... De repente, a nossa esposa. Bom, vamos ver na corte. Nós temos uma cortesã aqui de 16 anos. Que, de repente, a gente poderia pegar como cocubina já. A gente pode oferecer também. A gente pode oferecer também. Vamos ver se ele tem uma cocubina aqui. Ele tem uma cocubina. Vamos pegar essa com a cocubina. De repente, vai dar um pacto de aliança com ele. Se eu não me engano, o rei já está com uma guerra. Sérbia Avaria. Guerra de subjulgação. É. Fomos convidados para a guerra. Desculpa. Temos que aceitar. Senão, a gente vai perder 300 de prestígio. Aceito. Ok. Vamos tomar algumas providências no nosso reino. Imediatamente também. Pronto. Conseguimos a cocubina. Ok. De repente, a gente pode fazer algum pacto com ele também. Não. Na verdade, não. Foi um movimento que não teve... Não teve muito sentido, não. Na verdade. Não ganhamos muito com isso. Não. Ok, ok, ok. Tendo um jantar... Tá. Tá falando sobre a religião. Concordar com ele, uma boa relação com ele. Mente aberta, ok. Um pequeno evento. Você pergunta para o chefe se você pode começar a jornada. Acho que ele vai passar um segredo para a gente, alguma coisa secreta. Interessante, interessante. Está rolando essa guerra, eles estão juntando as tropas aqui. Vamos pegar algumas tropas aqui também. A gente vai ganhar prestígio com isso. Não vou pegar as tropas dos vassalos. Alguém vai contactar a gente. Vamos pegar as tropas dos vassalos. Vamos começar com essas tropas aqui. Aumentar um pouquinho a velocidade. Vou ignorar isso aqui, não tem nada a ver com isso. Vou juntar com as tropas aqui. Vou deixar ele comandando as tropas. Ok, junta. Está bom. Ele está indo para onde? Peste. Vamos para Peste. Vamos para Peste. Vamos para Peste. Vamos para Peste. Parece que os caras estão fugindo dos nossos soldados. Vamos juntar. Ele está encarando, né? Bom. Aqui tem a travessia do Rio. Vamos ficar aqui do outro lado. Vamos ver qual é. Nós temos já. Uma esposa e uma concubina. Relatios. Eu encontrei alguma... Acho que aqui é que a gente entra mesmo na cerimônia e a gente ganha uma marca no braço. E essa marca deixa uma contusão. A gente vai ficar contudido por alguns dias. Não tem problema, vamos fazer essa marca, é a marca da religião. Vamos marcar o nosso personagem. A gente ainda não escolheu o regente. De repente pode ser nossa concubina, né? Não, vai ser a esposa. Eu tenho o desejo de me juntar à legião do verdadeiro Lorde. Finalmente... Finalmente... O mensageiro... Nós entramos já numa ordem, se eu não me engano. Talvez essa aqui. Você é um mensageiro? Uma... Encontrou uma... Uma mulher muito bonita e tal e tudo mais... Eles estão cantando, eles chegam perto de um ritual, tá todo mundo cantando e tal e tudo mais. Você pode desistir do ritual. Eu não posso fazer parte disso e tal. É um ritual demoníaco. Mas como o nosso personagem é bem demoníaco, vamos pra frente. Um ritual pagão. Auto-chefe joins a Plaguebringers Society. Entramos pra uma sociedade. Um ritual meio pagão, meio doideira. Ok. E acho que rola um romance também. Acaba rolando um romance também. Ó, então nós entramos pra sociedade. E assim a gente fecha o nosso primeiro episódio do Conde Draco. Ele tá no caminho bom, né? Pra ele. Entrou numa sociedade já meio diabólica. Os Plaguebringers. Os trazedores da praga. Você que se juntar um pequeno grupo de amigos. Jantar. Aham, ok. Venha. Não, eu não posso. Bom, então tá rolando. Vamos lá, vamos no jantar. A gente é o vampiro ou não é? A gente é o empalador ou não é? Então esse caminho é que a gente escolheu. Da darkness, da doideira da escuridão. Essa tropa ali não precisa já mais existir. Nice. Bom, minha gente, vou ficar por aqui. Assim a gente fecha o nosso primeiro episódio. Deixem as dicas e sugestões. A gente primeiro já conseguiu sobreviver. A gente tem que conseguir um herdeiro. A gente não tem nenhum herdeiro ainda. A família aqui tá vazio. A gente tem uma concubina e tem uma esposa. A gente tem que conseguir um herdeiro. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.